Salve, salve! Sou Samuel Entranze, daqui das Quebradas de Fortaleza, e vou contar um pouco da minha trajetória. Eu sou livreiro, vendo o livro usado aqui nas ruas de Fortaleza há 15 anos, mas sempre fui apaixonado pelo universo da Tatu e tal, sempre pesquisava, sempre perguntava. E assim, como eu vendo o livro aqui no Ceará, vocês sabem, não é valorizado e tal, no Brasil todo, eu sempre fui muito quebrado de grana. E a galera sempre falava, mancha, comprei uma máquina por R$ 2.000, comprei uma fonte por R$ 3.000, comprei a maca por R$ 5.000 e sempre foi algo muito distante para mim. Aí mais recentemente eu descobri a Dica de Tatu, que é o Instagram da Renata Jardim, e fui vasculhar lá as coisas, até que chegou o desafio 21. Participei de todas as aulas, aí no último dia ela abriu vaga para o curso. Aí eu pirei, estava com 50% de desconto, fui atrás de um cartão de crédito para parcelar. E aí entrei no curso e, cara, valeu, está valendo cada centavo, ainda estou pagando, parcelei de 10 vezes. Ainda estou aí e está valendo a pena, porque eu assistia muitos vídeos e tal de tatuadores, a galera ensinava tipo um realismo, os caras com máquina de R$ 3.000,00, cara. Um traço com máquina de R$ 2.000,00 e eu não tinha essa grana para investir, né? Não tenho até hoje. E a Renata, ela faz as tatuadores lá com uma máquina de R$ 350,00. E a didática dela é muito massa, ela explica muito calmamente e muito detalhadamente também, e está valendo a pena, velho. E eu estou comprando minhas paradas aos poucos, com as dicas que ela deu, com as dicas que ela dá lá dentro do curso. E é isso, velho. Depois de 15 anos, eu vou deixar de ser livreiro para ser tatuador. Obrigado, velho. Gratidão, Renato. É nóis. E aí E aí E aí Amém.